Aqui tudo pronto, aí tudo certo? Você com apostas em mãos, podemos começar, vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Vamos chamar o primeiro número, bola cinza, número 08, cinza 08. Você ganha a partir de 3 acertos na time mania, bola preta número 37, preta 37. O globo girando, você chamando a sorte, chegando, bola branca número 10, branca 10. Foram sorteados 3 números, faltam 4, loterias caixas, já pensou? Bola preta, número 77, preta 77. Na sequência da time mania tem loto fácil, boa sorte para você que apostou. Bola azul número 55, azul 55. Ainda faltam 2 números, você tem chances, este prêmio pode sair para você. Bola laranja número 79, laranja 79. E agora, o sétimo e último número da time mania, está na tela. Bola vermelha, número 61. Vermelha 61. E as sete dezenas sorteadas no concurso 1825 da time mania foram 08, 37, 10, 77, 55, 79 e 61. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada, conforme explicamos. O globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Beth, nossa garota da sorte, Sandra, nossa colega da caixa, vão realizar este procedimento. As dezenas sorteadas na time mania serão recolhidas, recolocadas no suporte em cima do globo número 5. Para o sorteio do time do coração são utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da time mania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. O prêmio está acumulado, hein? Pode sair para você hoje na time mania. Sorteio do concurso 1825, que você acompanha ao vivo, direto aqui do Espaço da Sorte em São Paulo, por meio do canal da Caixa no YouTube, dos perfis da Rede TV no YouTube e no Facebook. E no próximo sábado, às 8 da noite, tem mais, milionária, a nova modalidade das loterias caixa. Aposte e boa sorte. Procedimento realizado, o globo ligado, você tem mais uma chance de ganhar na time mania. Passaremos então ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Qual é o seu time do coração? Está na tela? Bola branca, número 40. Branca, 40. E o time do coração é? Fluminense, do Rio de Janeiro. Fluminense, do Rio de Janeiro, é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, era o que você esperava? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.